Se o azul do céu escurecer Se a alegria na terra fenecer Não importa, querido Viverei do nosso amor Se tu és o sol dos dias meus Se meus beijos sempre forem teus Não importa, querido O amar conta as dores desta vida Um punhado de estrelas No infinito irei buscar E aos teus pés esparramar Não importa os amigos Rizos, crenças e castigos Quero apenas te adorar Um punhado de estrelas No infinito irei buscar E aos teus pés esparramar Não importa os amigos Rizos, crenças e castigos Quero apenas te adorar Quando, enfim, a vida terminar E dos sonhos nada mais restar No milagre supremo Deus fará no céu Te encontrar E aos teus pés esparramar Tu me lembra, Cristo Pému Deus fará no céu Te encontrar